Olá, galera, aqui da nossa cidade de Taruacá, nessa tarde segunda-feira, aqui na beira do rio, o rio nosso, o rio conhecido pelo rio das Tronqueiras, que foi batizado aqui por rio Taruacá. Então, aqui nessa tarde, aqui nós estamos nessa pescaria, nessa barranca aqui do rio, você deve estar vendo muitas pessoas pescando de linha, que está subindo a Piracema, né, e não chegou aí no verão, está se iniciando, o rio não está com as águas baixas, ainda tem bastante água, mas já está subindo muito peixe, e você está vendo aqui a movimentação de motores, né, canoas, pessoas pescando aqui na beira do rio. Taruacá, aqui no Quais, bem dizer, no porto da cidade de Taruacá. Muitas pessoas vindo das embarcações, né, como você está vendo aqui, chegando aqui o vídeo, você vê muitas pessoas aqui na beira do rio, aqui pescando, outros de linha, outros de tarrafa, uns de caçoeira, né, digamos, conhecidos por reide, colocando-os no rio para pegar os peixinhos que estão subindo, os peixes aí, bastante peixe, né, surubim, é, e outras qualidades de peixe, que estão subindo aqui no nosso rio Taruacá. Você está vendo aí muita água, né, e bastante água, que ainda tem nesse rio, mas, é, dentro do mês estrasado, que já sobe muito peixe aqui na beira do rio Taruacá. Tem uma pescadeira aí, né, uma senhora aqui pescando aqui de caniço, na beira do rio, outro senhor está afiando, e temos, né, essa grande pescaria aqui na beira do rio Taruacá. É isso, é como você está vendo aqui, né, o tempo aqui bem nubrado, é, dizemos que o povo fala que é uma friagem que está, é, chegando aqui no nosso estado do Acre, mas Taruacá realmente não recebeu esse tempo frio, né, o tempo abafou, como que é chover, mas ainda, é, não deu ainda para perceber que é uma friagem. Mas, mas, nós aguarda aí, né, que uma população está falando que vai chegar frio, e a gente espera que seja um frio para que venha se iniciar os verão, o verão aqui para que tenha as grandes maravilhosas praias do nosso rio Taruacá, onde as pessoas, né, gostam de se divestir, tomar banho, e, é, de sério, muitas coisas aqui na beira do nosso rio Taruacá. É, ontem eu mostrei um vídeo aí, que a gente estava pescando no porto da cidade de Taruacá, hoje nós estamos aqui mais em cima no porto de, do bairro Epapaconha, aqui mais o nosso amigo aí, Sério Marinho, né, um grande pescador, e nós chegamos aqui em volta aí da, dessa tarde, três horas da tarde, e já vai ser, se arrumando para cinco horas, e até agora, né, é, nós estamos, estamos aqui aí perseverando. E agora que pegou o peixe, até agora foi eu aqui, dois. Tá aí, pegou dois aí, né, e hoje está passando a piracema aí, desde, de domingo que passa a piracema de cirubim, né, e peixe de couro. E o pessoal está pegando bastante, mas daí o resultado, né, que o Sério Marinho está pegando, é mostrando aí o peixe que tu pegou hoje, né. E, se eu estou aqui com a minha linha aqui, ó, a linha, aqui eu estou pescando com ela, até agora, a minha, ó, 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 a minha, ó, ó, nada. Até agora, e eu falar no nada, nada, o que não belisca, nada, é essa que eu estou comendo. Quem conhece o nada, eu vou dizer para você, nada, até agora não beliscou. Mas daqui a pouco o cirubim vai agarrar aí na linha do companheiro Rocha, e com certeza a gente vai pegar aí a janta, o almoço, e a janta de novo amanhã. Isso, a gente está esperando, né, estamos aqui perseverando, com a linha, novamente, na água, a linha está no lado. Vou dar uma olhando na minha, companheiro. Vai dar uma olhando na tua aí, que a minha aqui, não estou falando, não, não, está no ferro? Está no ferro. Beleza, né, vamos ver, olha aí, está no ferro, está no ferro mesmo. Está assim aí? É um peixe, será? É um peixe. É peixe mesmo? É. É peixe mesmo, pegou, cara. Olha aí, ó, mostra aí, traz de frente a câmera, ao vivo, ao vivo. Olha aí, que beleza. Ao vivo as cores, viu? As cores aí, mais, novamente, mais um peixe aí na linha. Um peixe na linha. Parabéns, você está batendo o recorde hoje aqui, né? É o pitbull, né, irmão? É, o anzol conhecido, o anzol pitbull. Os caras falaram no anzol pitbull e eu não estava sabendo o que é o pitbull. Depois ele colocou o anzol, trocou o anzol, colocou o tal de pitbull. É um anzol bem pequenininho, né? É o pitbull porque aonde passa nesse anzol, segura mesmo. É o pitbull aonde mete a tromba, né, e segura. Igualmente, esse anzol já é conhecido pelo tipo pitbull. Você vai na loja e diga, eu quero anzol pitbull. Porque se o peixe passar perto, ele já puxa. O peixe se tocar na isca, o peixe já vem iscado. Por isso que é conhecido o anzol pitbull. E eu fiz a troca na minha linha também por esse anzol pitbull. Mas até agora, beliscou dois peixinhos. Mas o pitbull, ó, não ferrou. Pitbull, ó, não ferrou. Agora aí é pra acabar. Até agora, né? Mas o anzol do companheiro aí tem aprovado, né? É isso. Os caras ali rebolando esse rebolo ali pra trás. Misericórdia. Que cruedade, meu. É muito difícil, ó. As iscas, né? Vou dar uma puxada na minha linha aqui, gente. Vai, se tem um peixe. Vai, se tem um peixe. Quando a fé é da surpresa. A linha tá ranada, né? A linha tá ranada. Vou dar uma olhada aqui. Esse pitbullzinho vai provar a minha culpa. Quando a fé é até... Ei, parceiro, velho. Ei, parceiro. Aqui, ó. Nada. Até agora nada, ó. Essa isca aqui. A isca velha tá ficando branca. Branca. Sabe o que é branca? Tá aqui a minha isca. Até agora, ó. Ó o dedo, ó. Nada. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou aqui dar uma outra arrumada. Na isca. Esse peixe é cruel. É isca de carne. Eu tava me iscando com isca. É. Ah, tá difícil. Mioca, né? Mioca. Tava iscando com isca, com as miocas. E aí eu mudei pra carne. Mas o peixe parece que nem carne gosta. Porque eu esquei carne, porque diz que o conzol é pitbull. E você sabe que pitbull gosta de carne. Mas nem o pitbull, nem peixe está gostando de carne hoje. Vamos lá jogar de novo. Couturru. Deu outra jogada. Escadazinha aí, ó. Olha aí. Escadazinha. O sol do carro, o tamanho do plumo do cara. Olha o plumo. Ó. Olha o plumo. Uma escada pra pegar peixe grande. Mas tá vindo só o... Como é o nome daqueles peixinhos com perro, eu acho. É o... Mãe de mole. Mãe de mole. Mãe de mole. É o mole. É o mole, meu filho. Você não vai ver ao vivo, mas nós estamos aqui gravando ao vivo, né? No momento, esse vídeo de tomar lá, macar, né? E vamos mostrar o resultado dessa pesca. Estamos aqui. Mais um. Esse é mais uma demora. Esse coro pescou ontem e hoje de novo. Vai dar certo. Tá ouvindo ainda? Minha mãe. Tá ouvindo que eu peguei. É desse jeito. Não é que eu mais. É maior assim.